Quero agradecer de novo. Muito obrigado, senhor José Ferreira Neto. De novo, obrigado. Outra vez, muito obrigado. Chama a vinheta. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E nesse vídeo aqui... Ah, Neto, obrigado. Obrigado, Neto. É vídeo, é dinheiro entrando, é tranquilidade. Obrigado. Não tem outra coisa a falar. Ah, eu gosto demais. Eu gosto demais do Neto. Ele traz entretenimento, traz conteúdo. Qualidade, mas a qualidade também vem com o OneFootball. Maior melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado de notícias, todas em um só lugar, 100% gratuito. Muito leve o seu celular e bom desliga de graça pra você assistir. Baixando apenas o aplicativo no primeiro link da descrição. Vai ver o ralo lá, meu. Vai ver o ralo. Você viu ele falando de jogando três bolas ao mesmo tempo? Ah, é... Fake, mas... Mas baita do... Eu não acredito nele. O legal desse negócio aí, tipo, do Haaland, é... Você chega até a duvidar se é montagem ou não. Você lembra do Hulk estourando bola, chutando? Também. Ah, do Hulk e do Ronaldinho batendo. Foi o primeiro, né, desses aí. Que ele sentava também no banco lá, os caras saiam, assim. Também. Aquele bundão gostoso. É lógico, aquele bundão gostoso. Mas, vamos aí pra Neto. Porque o Neto elogiou o Neymar. Após aí o jogo do Brasil e Uruguai também, quem não... Tem gente que conseguiu dar um malabarismo que... Você viu o Felipe Neto não queria falar o nome do Neymar? Eu até tuitei, sim. Não quero falar o nome do Neymar. Antony e Rafinha trazem alegria. Ô, cara, eu sei que você não gosta do Neymar, Felipe Neto. Eu sei. Não tem problema. O que o Neymar fez pro Felipe Neto? Não, é... O Neymar nem sabe que o Felipe Neto existe. Ah, sabe. Não sabe nada. Mas, que seja, não gosta. Né? Porque o Neymar é reacionar. Mas, enfim, não importa. Não gosta. Tudo bem não gostar. Mas, é o que a gente falou. Não importa. Tem certas horas, você tem que falar. Você vai falar de futebol e seleção brasileira? Se você vai falar do jogo de ontem, você não pode deixar o Neymar de fora. É, porque ele participou só dos quatro gols. É. Diretamente dos quatro. Mas, eu também concordo que o Antony e o Rafinha foram um baita de um alento legal. Ó, lógico. Foi muito legal mesmo. Atores novos aí que tá precisando mesmo pra dar uma mexer nessa seleção. Pois é. Então, beleza. Tranquilo, tá? Outro que também deu uma... Foi o Mauro César, né? Foi. Que aí, em vez de falar do jogo de ontem, ele quis fazer o que foi todos esses três jogos. Nota 6. Nota 6. E, gente... A gente criticou. A gente faz pós-jogo do Brasil todos os jogos. Porque você já criticou os outros jogos, que foram mesmo ruins. Sim. Fala bem desse outro. Como é que foi legal pra caramba? A gente faz isso. A gente faz aqui. Todo pós-jogo a gente vai, bate, fala e tal. Ontem contra o Uruguai, que tá gravando um dia depois. Foi muito bem. Passível de elogio. Tem que elogiar, meu irmão. Eu quero mais até errado com relação à seleção brasileira. Eu quero que o Tite dê a volta por cima. O Tite soltou o time. Pois é. Ele foi pra cima. Faltou aquela intensidade que a gente sempre falava que tava faltando. Ontem teve. Tudo bem com o Uruguai, não é mais aquele adversário de antes. Mas... Tá um leão baguela o Uruguai, né? Não tá baguela. Faltou que os caras fazem mais. Pois é. Então, assim... A gente acostumou com o Uruguai descendo a mamona quando tava perdendo. Foi. Mas nem foi na amizade. O Soares falou, não bate o Neymar, não. Meu par. O Cavani não quer mais corrente, tá morto. Que isso? Só porque ficou no bolso do Veríssimo? Tá velho. Ficou no bolso do Veríssimo, hein? Deixa pra lá. Sofreu com o Veríssimo. Mas o Veríssimo tá jogando demais. Bom. Beleza. Então... Ah, o Galvão elogiou o Neymar, lógico, né? É que ele elogiu o cara de bunda que ele falou, ah, vou ter que elogiar. Mas ele vai ter que elogiar. Mas é aquela coisa. Tá vendo? Ele elogiou. É por favor do trabalho dele, não foi? Pode gostar ou não, meu irmão. Jogou bem? Elogia. Parabéns. Por favor. Parabéns pra que partida desse idiota. Não podia ter falado, hein? É. Não podia ter falado. Mas... Ele fez um post lá. Depois, é... Alguém fez um comentário que o Neymar deu like lá que... É, o Galvão se deu obrigado a elogiar o Neymar. Aí pôs um bolegas falso embaixo. Falso, a menininha assim. É, e o Neymar dando like. Mas, cara, beleza. Isso aí é do jogo. Gostaram ou não gostaram, faz parte. Outro que não gosta do Neymar, a gente muito sabe, é o Neto. Tá? O Neto não gosta. Tem um bocado descascado no Neymar, mas agora eu fiquei meio confuso. Eu fiquei meio confuso. Dá uma olhada no vídeo aí, ó. Ô Neto, me dá essa licença. Eu vou usar o áudio, pelo menos, e as imagens vão passando aí pra dar aquela... De boa pra não dar ruim pra nós. É. E aí é o seguinte, se a gente não se posicionar nesse país, e o futebol tá inserido nisso, a gente pode melhorar esse mundo. Que não é só futebol. Então, Neymar, você não é idiota. Muito pelo contrário. Idiota é quem chamou você de idiota. Que não é nem homem pra sustentar o que falou. Porque se fosse eu que tivesse chamado de idiota, eu falaria no outro dia. Mesmo com o microfone vazado. E não ia falar que o microfone ia estar vazado, porque senão eu ia arrebentar o cara do áudio. Eu chamaria a minha responsabilidade. É o que eu sempre fiz aqui na Band há 20 anos. Então, Neymar, se posiciona, irmão. Se posiciona. Você é Bonaparte. Quem que você é? Bolsonaro. Quem que você é? O que você quer? Ah, eu não quero ganhar bola de ouro. Ah, eu quero ser campeão do mundo. Ah, eu não quero mais jogar futebol. O que você fez ontem, talvez, esses dois que estão aqui atrás, aqui no pôster, talvez você jogaria junto com eles. Bom, o Neto falou aí, ó. E o legal, assim, ele elogiou o Neymar, mas já deu aquela volta, né? Eu gosto. Foi. Foi lá em Massachusetts. Falou não sei do que. E eu concordo, tá? Eu acho que um cara dessa importância... Elogiou, mas cobrou também. É. Jogar a bola que ele falou. Jogou a bola, meu irmão. É a melhor coisa. E foi o que o Galvão falou também. Respondeu no campo. É. Foi o que o Neymar fez. Respondeu no campo. Eu acho muito monstro, tá? E ele sempre... Outra coisa. O Neymar sempre funcionou desse jeito. Quando os caras provocavam ele... Quando bate. O bicho ficava bruto. E aí ele vai pra cima. A melhor forma que o Neymar sempre conseguiu responder foi jogar na bola, né? Pois é. É porque ele faz melhor também, né? Tá, lógico, né? E aí, cara, mas assim, falando de pessoa, da personalidade e tal, eu acho realmente que um cara dessa importância, com esse grau de importância, também seria interessante ele se posicionar em alguns assuntos. Não tô falando de política, não, tá? Tô falando assim. O senhor já falou que às vezes as pessoas não tem que se posicionar porque os outros querem. Não. Eu não falei... Não é obrigado, ninguém é obrigado. Eu tô dizendo assim. Eu também acho que poderia. É isso que eu tô dizendo. Tem que falar nada, Neymar. Você não quer falar, não fala. Não, as coisas. Não tô falando. Ah, votem e tal. Não, não. Isso aí não. Isso aí é pessoal. Você faz o que você quiser. É aquela coisa, tá? Mas em certos assuntos importantes pra sociedade em si mesmo, eu acho que é interessante você falar uma vez ou outra. Já que ele não quer, é um direito dele e a gente tem que respeitar. A gente pode não concordar, mas a gente tem que respeitar. A gente tava debatendo ontem se o Renatão tava lá no jogo porque foi na Amazonas. Daí falaram que o setor amarelo tava separado só pra ele, pra caber ele. É verdade. Mas aí eu falei, mas ele não deve ter, porque tem que mostrar caderneta de vacinação. Tem que mostrar caderneta. Então acho que aí não foi. Pois é. E o Neto falou do Galvão. Não citou o Galvão Bueno, mas idiota quem te chama de idiota. Que não tem coragem de admitir no outro dia. Se fosse eu, meu irmão, mesmo que tivesse vazado o áudio, se tivesse vazado o áudio, eu ia demitir o cara do áudio. Mas se tivesse falado outro dia, eu ia falar que você era idiota mesmo. Pois é, cara. E assim, até o jogo da seleção, aí eu acho bom, cara. De verdade. Porque independente do que o cara ache, e é o que a gente falou, eu também, assim, é que a gente falou, ô, ontem jogou bem, então vamos com o Tite. Não. A gente tem que ser para separar. A gente estava até ontem criticando o Tite. É. Que eu acho que ia mudar, que fazia sentido. Por mais que os resultados estivessem vindo, o futebol apresentado não era como o Tite. Estava amado. Pois é. E várias pessoas, o VSR também falou disso, né? Que o Brasil só decaiu de qualidade de jogo desde a Copa do Mundo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, embora ganhe, não quer dizer que vai fazer uma grande Copa, tá? É, a gente não chega, eu pelo menos vendo aqueles jogos do Brasil, você fala, meu, vai para a Copa por aí. E o que a gente falou é, não é por causa desse jogo que a gente fala, caramba. É uma pontinha de esperança se ele continuar nessa toada aí também, né? Não vai engredir. E eu torço de verdade para que o time engrene com ele mesmo. que não seja necessário essa troca, mas diante do que estava sendo apresentado, uma troca. Aí ontem, tô lá, na minha rede sociais, tô tuitando. Aí saiu lá, pô Tite, antes do jogo, lógico, né? Vamos para cima, mete o Rafinha, joga com o Anthony, o Neymar, e não sei o que, não mete o Fred. Pô, todo mundo era contra o Fred. Aí eu falei assim, o que você acha? Aí eu tuitei, zoando, né? Lógico que não. Agora é Gabriel Jesus trombando para os meios do zagueiro. O Paquetá, lá de ponta esquerda, improvisado. E vamos de Fred. E cacacá, zoando, né? Aí vem os caras depois. Como fala besteira esse cara? Ah, ninguém gostava do Fred. Não. Falei, nossa... Jogou muito ontem. Agora todo mundo é especialista, né? Todo mundo era... Não, sim, sempre quis o Fred, quis o Lara. E eu gostei muito de como... Ninguém queria o Fred, não. Jogou muito ontem. Os caras estavam chamando o Neymar de acabado, meu irmão. Os mesmos caras, e agora... Não, eu sou especialista. Ontem a dupla no primeiro tempo, Neymar e Paquetop, foi demais, irmão. E completou com o Rafinha. O Rafinha também fez uma partida muito boa, mas a dupla ontem estava funcionando demais. Pois é. E sabe o que eu mais gosto do Rafinha? Ele não sentiu o peso da camisa, cara. Não. Ele botou... Ele está jogando bola no bairro dele. Pois é. Tomara que continue assim, pelo amor de Deus. Assiste a história dele lá, que ele fala disso. Que ele fala do bairro dele. Está aqui, a história está aí no footwear. É, clica aqui no card. Saiu esses dias aí, assisti lá. Saiu ontem. Saiu ontem cedo, né? No dia do jogo. Então, gostei muito do Rafinha. Então é antes de ontem, porque esse vídeo aí é amanhã. É, esse vídeo é amanhã, é verdade. Então saiu antes de ontem. Saiu no dia do jogo, de manhã. Gostei muito, muito do Rafinha. Eu já tinha gostado. Ele foi o cara que, mesmo que entrando no segundo tempo, foi quem melhor tinha apresentado coisas. Acabou na vaga na Copa, hein? E aí, eu acho que é ele mesmo, cara. E tinha muita gente falando assim, Ah, mas o titular tem que ser o Gabriel Jesus naquela função, porque ele está jogando bem no sítio. Falei, mano, com todo respeito. A gente tem o maior respeito do Gabriel Jesus, de verdade. Tem. Mas, não. Não está jogando bem na seleção. Ele não vem bem na seleção desde a Copa América, a outra. Eu não lembro a última vez que o Gabriel Jesus me deu alegria na seleção. É, foi na outra, de 2019. Muito bom jogador, mas não está funcionando, gente. E a Vale é a mesma coisa, para o Richardson, para o Firmino. Então, esses caras que estão chegando aí, essa meninada que eles falaram, e eles estão aproveitando a chance, eles têm que merecer a chance e continuar jogando por ela. Meninade. E os outros que briguem. Meninade. É, meninade. E os outros que briguem por posição, cara. Ninguém tem que ter cadeira cativa. A única cadeira cativa do time é o Neymar e o Marquinhos, né? Marquinhos e o Cademiro. Esses têm cadeira cativa. O Alisson, o Ederson. É, eles têm goleiro também. Então, assim, é desse nível. Os outros têm que brigar por chance, porque, por mais que eles sejam chamados, nenhum deles está correspondendo à altura ainda. Nem o Gabigol, tá? Defendi o Gabigol lá também, não sei não, hein, meu. Eu não acho que o Gabigol é 9 de se trombar com o Zagueira, mas, né, quem é desse 9? É o Pedro, é o Arthur Cabral, esses caras são esse 9 mesmo. De trombar com o Zagueira. Matheus Cunha, pode ser esse cara também, embora saiba jogar mais fora da área também, mas é cara mais centroavante. Quem foi o flamenguista que me falou que o Gabigol, que o Gabigol no Flamengo, todo jogo ele perde uns 4 gols, mas ele faz 2? Daí meio que o povo esquece que ele errou aqueles gols fáceis, mas ele mete os 2, então fica na cabeça os 2. Mas esse é um aproveitamento até bom, cara. É bom, mas... Mas ele não é letal, ele não é o Lewandowski, gente. A gente tem que entender também. Tem essa diferença. O Lewandowski e o Haaland, de 3 chances, ele mete 2 lá dentro. É isso, quero saber a sua opinião, tá? O que você achou do Neto pistolar com o Galvão? Agora eu quero ver o Galvão responder. Agora eu quero essa briga acontecendo pra quando ele mete o Galvão. O Galvão só faz comercial agora. É verdade, o Galvão... Você liga, teve tão Galvão, não. Ah, o TikTok do Galvão, Bido. Até do TikTok, meu. Quem vai abrir o TikTok pra ver o Galvão Bueno? Pois é, mas ele cria lá conteúdo lá também, porque, né, tá no contrato. Comente sua opinião nos comentários, por favor. Eu vou ajudar o Galvão. Galvão, teu pai tem ver o Goiânia de você. Vai chorar no banho. Vai chorar no banho, Galvão, seu pai. Prefiro ter um filho Galvão Bueno que um filho do TikTok. Prefiro um filho... É. Eu prefiro ter um filho que gosta do teu José do que do Galvão Bueno. Que é isso, Rafael. Agora, palavras puras. Ele é TikToker. Galvão, vou dar uma força pra você no TikTok. Que é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vem com Deus, beijo, beijo, até logo. Galvão Bueno. Tchau.